Banda 007 Eu sei que não Nossa história De amor Eu sei Não acabou Eu sei, fui sem querer Maguei você Você chorou, fui eu Por não escutar O meu coração Não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tentou sim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você O teu amor Outrapassou limites Fiquei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma geme É você Banda 007 Eu sei que não Nossa história De amor Eu sei Não acabou Eu sei, fui sem querer Maguei você Eu sei, chorou, fui eu Por não escutar O meu coração Não pude imaginar Não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tentou sim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você O teu amor Outrapassou limites Fiquei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma geme É você Sim Minha alma geme